O motorista de um carro com 50 quilos de maconha fugiu da polícia no Anel Viário Norte, mas foi perseguido e preso em flagrante no Parque das Andorinhas, em Ribeirão. Dos três passageiros do veículo, dois conseguiram fugir. Eles foram vistos pela rodovia Antônio Duarte Nogueira, próximo à antiga usina H do Bravo, onde começou a perseguição. Passamos a acompanhar, acompanhar, até que na altura do Parque das Andorinhas, logramos este abordar, aliás, fazer com que esse veículo parasse. E conseguimos DT1, né, e verificamos o interior do veículo em que eles se encontravam, uma caixa de isopor tamanho grande, né, com uma farta quantidade de tijolos aí, de cannabis sativa. Foram 51 quilos de maconha prendidos e que estavam nesta caixa de isopor no porta-malas do carro. O suspeito de 31 anos, preso em flagrante por tráfico de entorpecente, pouco disse à polícia sobre a procedência da droga. Essa pessoa que a gente conseguiu efetuar a prisão, ela passou poucas informações pra gente, né, o que ela nos disse que ela recebeu uma certa quantia de dinheiro, de dois indivíduos os quais ela não conhecia, pra retirar esse material todo de dentro de um brejo, lá nas proximidades da tal Lagoa da Promissão. Pelo caminho que fazia o carro ao deixar o local, onde retiraram a droga, a polícia suspeita que ela seria distribuída na zona norte da cidade. Pelo que a gente pôde perceber, essa droga seria distribuída e consumida aqui na cidade de Ribeirão Preto mesmo. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.